O Slam aí, ó. O Slam é o Xerox do Pedrinho. O The Barbie Calvin aí, ó. Tá cortando lá também. Vou jogar. Ó, valendo um corte aqui, galera. Vamos ver se vai dar bom. Não dá nada. Vou ter que virar a tela aqui, galera. Só um pouquinho. Aí, ó. Agora vamos pro jogo, galera. Vamos ver o que vai dar. E aí, nós falamos no final o que vai dar essa parada. Agora vamos pro jogo, galera. E aí, ó. 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 Vamos ver se o bolo não mata. Só bora. Agora não vem mais pra... Pra abrir o cabelo. Ih, mas vai aqui, ó. Você vai essa parede aqui? Puxa. Tem que trazer uma serrinha e comportar um barco. Não, você igual vai se lavar. Ah, mas aí me atrapalha aqui. É, o que atrapalha é só o espaço. É só o espaço. É, quando a bola fica aí... Jogar só o pênalti lá. É. É, o passado. 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 Já faz. É, além do que você... É, além do meu corpo. Vamos ver, mas eu lá quase não passou na provada mesmo hoje. Ô, Caio, não deixa nada pra mim também. Eu guardei do jeito. Olha, ó. Eu vou fazer as voltas, né, Caio? Aí, ó. Bora, Caiozinho. Pô, você vai se não deu balão, né? Vem pra cara, né? Só precisamos de espaço. Vai de espaço. É, o passado. É, o passado. Ó. É? Ó, eu tenho a tekstê. É. Se o Santiago V DesI Right no 127ččččččččččččččččččččččččččččččlins č. Acabou de balupear Ai, ai Bicho, é tão cadado, hein Oi Não, se esconde não, tio Ai, ai, ai Não ganhei uma também Cadê ela? Só vai sobrar uma balão pra ele agora O bicho vai sobrar uma espacalha nervosa Não, não vai sobrar assim Nossa Perdeu, ganhou Olha, só apertar devagar Olha, não foi por que isso, tá ligado? Não tem nunca pensado isso Tô planejado Pessoal O treino também vai ser Acho Tô aqui, ó Tô Nossa, que corte lindo, Diana Quase 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 E aí E aí Porra, dentista, hein Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Você vai errar essa bola aqui, vai sobrar o oito Ué, vai Começa mexendo, ó Tá dando Foi sem querer Foi sem querer, ó Tiro aí É, filho Tá nos bolando, ó Se eu cortar pra esquerda, ela vai pra direita Se eu cortar pra direita, ela vai pra esquerda É mais fácil tirar a tua bola Tá 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 Vai Vai pro lado Pô, né Pô, né Pô, né Pô, né Aqui, ó Pô, né Pô, grande ainda Ah, meu Perdeu Perdi Forra Forte Perdi, aí Só pra lembrar Pô, mas pera aí, tem coisa errada, tí É Eu 5 minutos de partida, ganhou a mim sim, não é? Foi porque eu enrejei, ó. Agora dobra a próxima, agora sim. Mano, joga bem. Será que essa vez que está errada? Não, não entra, não entra. Não entra pela caída, a caída é boa. Só que assim aqui, ó. Então, mesmo que você não querendo fazer o patroa, você faz isso. A razão se fecha. Então, vamos lá. Escuta por baixo, parceiro. Usa, leva, velho, ó. Quem me vê? Eu quero passar pra você e morando ali com o pé. Você está aqui. Eu vou ensinar um giz pra cá. Vamos deixar isso aí na mesa. É. Bem, óbvio. Você vai ficar com a maré. Vem, óbvio. Vem, óbvio. Vem, óbvio. Vem, óbvio que não faz. Olha aí, óbvio. Vai, óbvio. Bola aí, você não erra pra nunca. Você viu lá, partida, cara? Vem, óbvio. Certo. Vem, óbvio. A gente está passando. A gente está passando. A gente está passando. E onde mataria? E onde mataria? E onde? E onde? Não passou. Agora, você mata? Tem um corte. Já vi isso aqui, ó. Aqui, ali. Já viz ele, cara? Já, eu viz ele, ele fala. Tá mal colocar esse negócio aqui, que chama o mato. Deu um bagulho ou não? Não. Você acha que vai reto o bagulho ou não vai? Ih, ó, telefone sem filme não errava muito. É isso que eu soube. Você acha que vai reto o bagulho ou não vai? Você acha que vai reto o bagulho ou não vai? . 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 Uma agulhação nessa mesa. Pô, vai de agulhação ali. Ô tio, faz lá. Você vem cortar o corte no que é o vinho. Tá bem, chega. Espera jogar uma sinuquinha. Vem cortar o cabelo, perde a sinuquinha. Nossa, você viu que ele entrou, né? Entrou ou não entrou? Entrou? Tá gravado não. Vai, chama o barco. É a última tua? Muito bom. Vai de agulhação. Tá, eu sei. É assim que eu também choque? Vai, vai. Vai, vai. Pô, vai. Acho que eu vou desligar o bote. Pô, vai. Pô, vai. Que louca. Pô, vai. Olá! Nem me queirapurou o dia desse dia. Ah, olha aqui, ó. Caminhado. Ó, já volto para pegar o carro para a caminhada lá na rua. Tá. Tá. Obrigado. Ah, foi muito engraçado. Tinha que ser gravado. Você marcou aqui no computador? Tinha. Ah, você marcou no meu ali. Segura, agora. Tira aqui. Vamos lá. Bora. Fazer um banca que você... Não desiste. Na boca do negócio, tá gravado. Ah, não? Não. Você tem a finalizeira? Eu não sei se é sorte. Às vezes é coisa mandada. Pode. Passa a boca. Nossa, cara. Falei, né? Da boca. O que é que tem que jogar em cima aí? Dá pra sentir matada a quatro, na três e a espetada a dois, tá vendo? Não. Não, mas se for com essa nossa, é nossa. Eu nem esguendo a cabeça. Olha lá o que eu falei. Você entendeu? Ahn? O que é? O que é? A oito? A oito. E aí, ó. Mas a uma, onde isso? Acabou mais disso, cara? Não, a vizinha. O que é? Ele comprou só menos ele que ele, ele disse, cara. Os caras trouxeram. Então, como é que ele se trouxeram? Esse é o Atlantino. Tá, ele chegou aqui na detrás dela. Bom, galera, vou terminar essa revoada aqui de boa agora. Vocês viram que eu perdi? Só bora. Tchau, tchau.